Música UAAAAAAH Lá galera do canal, logo aqui na área Marginal do EFSTOP Essa porra vai tomando na rapenda, Sonista Faz preparando a rabetinha aí que eu vou enviar até o último milímetro na rapenda de vocês caraaaah Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui Playstation Showcase playstation showcase Que eu já vi em toda a minha vida No mundo, no universo Até mesmo no inferno Onde eu fui e voltei Várias vezes Na porra do inferno eu não vi um evento Tão ruim, tão fudido De videogame, tão hipócrita Como esse evento da Sony Foi É a Sony, Sonistinha, presta atenção É a Sony que me dá a munição Pra fazer o flame É a falta de conhecimento de vocês É a burrice de vocês Que me dá a munição Pra vir aqui e humilhar vocês Com fatos Vocês viram o evento e não entenderam Então eu vou explicar passo a passo o evento Cara a cara aqui Vocês não gravam que nem eu o evento Quando vocês veem as coisas Que vocês não conseguem gravar na mente Pra tentar entender Tudo bem, vocês não sabem porra nenhuma de videogame Vocês não jogam, vocês não entendem, sabem merda nenhuma Mas pelo menos, já que vocês vivem no Youtube E não jogam porra nenhuma, jogam pelo Youtube Pô, presta atenção pelo menos No que estão enxergando Nós não estamos enxergando também Então tá galera Vou provar aqui O tão bosta que foi o evento da Sony E o tão hipócrita que são esses caras E a mídia, cara A mídia que a gente luta muito contra a mídia Então vamos lá Vamos passo a passo O Playstation Showcase, cara O evento aclamado, esperado, né Onde a Sony ia acabar com qualquer coisa Que a Microsoft e o Xbox pudesse ter de bom Então nós vamos no passo a passo Desse evento lixo, cara Esse evento bosta, cara Como eu disse pra vocês Nem no inferno, cara Eu vi um evento tão merda, cara Como esse Mas vamos por partes Eu vou tentar lembrar na cronologia Se eu não lembrar Eu vou pular e vou voltar Final Fantasy XVI Final Fantasy Lembrando também, cara Todos os jogos multiplataformas Que eu falar aqui Vão rodar melhor no Xbox Ponto, acabou Vão rodar melhor no console Mais poderoso do mundo Do universo Até mesmo do inferno, cara Que é o Xbox Series X Tem um monstrinho também Que é o Series S Mas então vamos lá Final Fantasy XVI É um exclusivo temporário O sonista não viu isso, eu acho Pelas bobagens Exclusivo temporário, cara E ainda vai sair pra PC Então, segundo o sonista Se vai sair pra PC Não é exclusivo Ou não Agora vai mudar Vai mudar agora Então Final Fantasy Temporário Sai no PC Diga-se de passagem Tô nem aí pra esse jogo aí também Não gosto desse estilo de jogo Mas eu sei que a galera curte Tem o seu público Como qualquer outro jogo, né, cara Aí depois O que a porra da Sony Apresentou pra matar a Microsoft? Apresentou de novo o Spider-Man, cara Mas ela não tinha sido anunciada O Spider-Man, cara Toda vez que eu vejo Um evento da Sony É a mesma merda, cara É Linde, é Cartoon É Spider-Man De novo o Spider-Man Mas ela não tinha sido anunciada Essa porra Uma DLC do Spider-Man De novo, cara Aí pra completar A gente vai pegar os caras Da hipocrisia Da contradição, né, cara Spider-Man, cara Onde eu vi vários canais Inclusive o canal Jovem Passapano Explicando por que Que o Spider-Man Não ia rodar no PS4 Por que que ele era Um jogo de nova geração Queimando jogos croagênia Que a Microsoft tem Esse suporte todo Oferecendo pra galera Jogos croagênia É óbvio que os jogos Que a galera não vai migrar É óbvio que a galera Não vai migrar De uma geração pra outra, cara Instantaneamente Da noite pro dia Saiu, lançou Não Só é A Microsoft sabe disso, né, cara Mas os carinhas desses canais Não sabem, né Então tava lá criticando E explicando por que Que o Spider-Man Ia Ia Não ia, na verdade Rodar no PS4 E sim No PS5 Porque era um jogo De nova geração Tomaram na rabeta Tá aí o Spider-Man Essa bosta Dessa DLC aí, mano Que todo mundo sabe Que é um jogo de PS4, né, cara É óbvio Inclusive nas lives Que eu participo lá Um dos nossos brothers Um dia Me pegou e questionou Pô, mas essa bosta aí Roda no PS4, mano Você não precisa no PS5 Pra rodar essa merda Por mais merda que seja o PS5 E é verdade Se comprovou Tá aí Spider-Man Morales Vai rodar no PS4 Vai ter a versão lá Pra PS4, mano Que boa Aí eles entendem O que que é Crogen Aí eles vão entender Né, cara Uma versão pra esse console Uma versão pro outro console Um menos poderoso Mais poderoso É um jogo de PS4 Né Agora eles vão entender O que que é Crogen Um jogo de PS4 Que vai dar um porte pro PS5 Ponto, acabou Não é um jogo de PS5 É uma DLC Os caras vão jogar uma DLC Ponto, acabou Que já tinha sido anunciado Nada de novo Já tinha visto essa merda Tá, depois do Spider-Man Se eu não me engano Foi um RPG, né Foi, que é o joguinho Harry Potter Harry Potter Que, diga-se de passagem também Multiplataforma A Sony fez um evento Só com multiplataforma Por isso que é fácil De humilhar esses caras Por isso que eu digo pra vocês, cara Eu humilho vocês Porque vocês são burros, cara E porque a Sony, cara É uma empresa mercenária, cara Uma empresa que mente pra caralho E vocês vão cagando mentira Rua fora, mano Passando vergonha nos canais Caixista, como sempre Aí, se eu não me engano Foi o Harry Potter Que essa porra Também é monte, né, cara Vai sair Vai sair pra tudo quanto é plataforma Acho que não vai sair só pra celular, mano Essa merda aí Não sei se vai sair pra suíte também Mas vamos lá Apresentou essa porra aí Que, obviamente Se for sair pra Xbox Vai rodar melhor no Xbox Vai sempre Xbox Vai rodar melhor no Xbox É óbvio que vai rodar A melhor versão é no Xbox Sempre Aí depois tá Teve Call of Duty Se eu não me engano também Que é multiplataforma Vai rodar melhor também no Xbox Não adianta chorar Vai rodar melhor no Xbox, né, cara Aí entra aquela parte Que eles não tem argumento mesmo, né, cara Não é? O mais potente não é melhor? Não dá O mais potente é o Xbox Ponto, acabou Depois, se eu não me engano Teve qual jogo Depois do... Me ajuda a lembrar aí, mano Depois do Call of Duty Teve Resident, né, cara Foi Resident Resident Village, né É multiplataforma também Não é multi? Tá, mas até o momento então Até o Resident A Sony só apresentou O jogo multi O Miranha lá Que já tinha sido apresentado Tá, e aí? Cadê as novas IPs? Cadê? Não é o que cobra o da Sony As novas da Microsoft? Não da Sony não vão cobrar Cadê as novas IPs? Cadê os jogos? Cadê os gameplays? Cadê? O Miranha já tinha sido apresentado já Tá, e aí? Cadê as novas IPs? Não tem, né, mano? Lembrando que o Resident Resident Village Vai rodar melhor No Xbox também, brother Não adianta chorar Vai rodar melhor no Xbox Por isso que eu digo, mano É muito fácil De desmentir a mídia E mais ainda O sonista burro pra caralho Então eu tô explicando Olha bem Um cara do Xbox Ter que vir aqui E explicar o evento Pros caras Porque os caras não entenderam Eles não sabem O que é multi O que é exclusivo temporário O que vai sair no PC Não sabem nada Eles olham o evento E não entendem, cara Eles não entendem o evento, cara Não entende Cara, eu vou dizer pra você Sonistinha Eu vou dizer assim, cara Que vergonha deve ser Ser um sonista Deve ser não, né, cara Só o que eu faço com vocês Aqui é a humilhação Que eu faço com vocês passarem Já é o suficiente, cara Pra três geração, cara De vergonha Da família de vocês, mano Mas vamos lá Depois Que é o próximo jogo Depois do Resident Qual foi? Foi Devil My Cry, né? Devil My Cry My Cry? Devil My Cry Então o que é o Devil My Cry? Até não O Game Pass tava lá, né? Acho que essa edição Que eles apresentaram lá É uma especial edição, né? É uma especial edição Não muda nada também, cara Jogo lá Que tava no Game Pass Lá, tava Devil My Cry No Game Pass E aí? Tá lá no Game Pass, mano O que mais nós vamos precisar dizer pra vocês? Vamos comprar essa merda Nós já jogamos até no Game Pass, cara Essa porra Tá, e depois teve qual outro jogo? Eu não lembro todos os cabelos Mas vou lembrar É só puxar aqui, ó Acho que teve o Old, 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 Old Uma coisa assim Older, Old Uma mota merda Sem porra nenhuma também Sei que vai sair pra PS4, PS5 e PC É multi também essa porra aí Se eu não me engano foi isso aí que eu vi lá É multi essa merda aí Aí, até o momento Só merda Uma DLC Só jogo multi-plataforma Jogo que vai rodar do melhor no Xbox Só jogo que Todo mundo já sabe Todo mundo já viu E que é multi Que vai sair pra PC O que que eles fizeram? Fui lá e apresentaram o que, mano? Depois desse Old, Old Old, Old Sei lá como é o nome dessa porra Apresentaram o que? Um login Do Guadafora, mano Um login Só isso Vai lá Acabou Deu Prometeram pra 2021 Óbvio, cara A Sony é uma empresa mentirosa Pra caralho, cara Todo mundo já sabe Tanto de bosta De merda Que a Sony já fez, cara Mente pra esses caras Engana esses otários E eles vão lá Pra as redes sociais ainda, mano Eles vão lá Tentar fazer flame com isso O que que vocês... Cadê a gameplay? Não é... A gameplay não é importante Nos eventos Cadê o gameplay do Guadafora? Ainda mais que é um jogo Que vai ser Segundo a Sony Lançado em 2021 Que a gente sabe que não Todos Todos os jogos da Sony Sempre foram adiados Inclusive o God of War The Last of Us Horas do Zero Dawn Ghost of Tsushima Todos os jogos foram adiados, cara A gente teve agora Um adiamento do reino Todo mundo viu Daquela bosta Daquela... Daquela demo lá Daquela build lá Que a Trifor 3 Apresentou lá O jogo não tá pronto Não apresenta essa merda aí, mano Termina E apresenta Quando tiver bom Isso também vale pra Sony Por isso que a Sony Adia os jogos dela Promete com uma data Não tá pronto Tem que adiar E tem que adiar E tem que adiar Que nem o The Last of Us Anos e anos e anos Esperando essa merda Pra depois pegar esse joguinho Cagado Que ninguém mais joga Essa porra aí Ninguém jogou Na verdade Sony não jogou essa merda Jogo cagado Jogo todo linear Uma lacração pura Ninguém quer saber mais Dessa merda Não tem multi Não tem porra nenhuma Acabou Não tem multiplayer Não tem porra nenhuma Deve ter prometido Nem sei se não saiu até Um multiplayer Pro The Last of Us Ai coisa boa Que coisa boa Fazer vocês passar vergonha Com seus próprios Argumentos Aí depois do God of War O que foi Maloguinho Maloguinho do God of War Só porque que a Sony Fez isso Pra ter alguma coisa Porque senão Imagina que O evento já é uma bosta Já é uma merda Já tá com o console Mais caro Console mais fraco Não tem Um serviço que preste Não tem jogo Não tem porra nenhuma Vamos ter que botar Alguma mentira De novo na parada Lançar o God of War Lá O nome né God of War Loguinho lá Azul lá Ó 2021 Cara Foi o suficiente Pra toda a internet Pra jornalistia Todo mundo tá hypando Lá o que não virou nada Só uma logo Cara E aí que eu digo pra vocês Isso é hipocrisia Dos caras né Microsoft mostra Mostrou Uma peica de jogo lá State of the Q3 O Forza O próprio feio Franquias novas Cara Apresentou lá Franquias novas Ninguém Fez hype Em cima disso Da mídia Aí a Sony vai lá Mostra um logo Do God of War Um loguinho Uma coisinha Uma imagenzinha Cagada lá Mente que vai pra 2021 Pode ler A minha boca aqui ó God of War Não sai Pra 2021 A Sony vai adiar Essa merda Depois pode me cobrar E pronto Acabou Aí os caras já acham Que tá valendo tudo Só uma logo Daquelas Bostas daquele jogo ali Aí depois Teve lá o remake Se eu não me engano Do Damon Souls O remake A Sony até errou Naquela merda A Sony disse Que o jogo Ia sair pra PC Talvez pra outras Plataformas Acho que até a Sony Já se corrigiu É tão merda Pra acostumada Mentir tanto Que chega a errar Contra ela mesmo Acho que a Sony Já se redimiu Disso Errou no evento Botou o remake Do Damon Souls Mas é um jogo velho Também Essa merda A Sony ainda não joga Só jogo novo Não compra a geração nova Pra jogar jogo novo Não é assim que o Sony Já fala Por que tão hypando Dei Moçoso O remake do Dei Moçoso Então É jogo velho Jogo lá do Play 3 O Sony tá tão acostumado A comprar remaster Eles já se perderam Mas é os argumentos deles Jogo velho Como assim jogo velho Se tu não jogou O jogo ainda é novo Mas não é o argumento Então aqui a gente pega Mais uma vez Esses burros Na hipocrisia Tão hypando Dei Moçoso Tem nos comentários Aqui no meu canal Os caras Hypando Dei Moçoso Mas não é jogo velho Não é o jogo Que vocês não jogam Vocês não vão comprar A nova geração Pra jogar os jogos novos Novos Tá aí Mais uma vez Eu tenho que vir aqui Humilhar esses caras Aí depois teve outro jogo Lá Devil Up Se eu não me engano Uma coisa assim E depois teve o Five Nights Também São tudo multi Sai pra PC Ou é multi Eu saio pra PC Acabou A única coisa que a Sony Apresentou lá De exclusividade Foi o próprio Miranha Que já tinha sido anunciado É todos os dias Não sei isso aí mano O malogo do God of War E o remake do Dei Moçoso Jogo velho Ponto Acabou o evento da Sony Nessa merda Então eu tenho que vir aqui Pra vocês Eu te explicar o evento Pra vocês Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não preciso vir aqui Explicar Depois teve lá Uma assinatura Sei lá como é Que se chama Aquela assinatura É um Playstation Plus Collective Coisa parecida Playstation Plus Collective O cara vai ter que pagar Até onde eu sei Pagar pra jogar Alguns jogos de PS4 Essa é a reta da Sony Não falaram nada Do console Não deram Nenhuma especificação Do console Sobre refrigeração Sobre toda essa coisa Essas polêmicas Tudo que tá em cima Do console Não esclareceram nada Não falaram nada Não apresentaram o jogo A única novidade do evento Foi o maluco Do God of War O maluco Cara Cadê Gameplay Se o jogo vai ser Lançado em 2021 Cadê um teaser Não tem nada Nem um teaser Porra nenhuma Só o cara sendo muito imbecil E não entendendo Literalmente nada De videogame Pra acreditar Nessa daí Aqui não Aqui não Nos eventos da Microsoft Vocês viram Tudo de jogo Tanto de jogo Foi apresentado Tem vídeo aqui No canal falando Aí os caras Fazem um evento Pra falar de nova geração Pra apresentar o PS5 E não mostram nada Da nova geração Absolutamente nada Sendo que lá O final Foi O Fantasy XVI Aquela porra Tava rodando até no PC Cara Por que não rodaram tudo Que nem o Supostamente o Miranha Tava rodando lá No PS5 No hardware do PS5 Por que não mostraram tudo No PS5 Por que tem que pegar o PC Cadê o PS5 na verdade Onde está essa porra Ninguém viu esse PS5 ainda Mas essa merda Não existe Eu acho A gente está vendo Que a Sony está cagando Cagando na farofa Está peidando na farofa Console Fraco Todo mundo sabe O console é fraco Essas duas versões Inclusive Uma sem drive Uma com drive Até saiu o preço também Nessa porra desse evento 500 dólares A versão Com drive E 400 dólares A versão sem drive Outra hipocrisia também Aquela versão lá Ao digital do S Foi assim cara Massacrada pela mídia Por canais sonistas Jovem Passapano foi um Criticando O entendedor da indústria O sonista que Nós que abastecemos As indústrias de videogame Cala a boca Então aquele console lá Digital Foi massacrado Pela mídia Pelos canais Pelos isentões Por canais grandes Por sonistas Canais sonistas E agora estão Raipando Um console Que a recém chegou Para eles Coisa que a gente Já tem há tempos E vamos ter na próxima geração Uma versão digital A recém chegou Então estão sempre No prejuízo Os caras estão na merda A Sony está tentando Oferecer para o sonista O que nós já temos Há muito tempo Com qualidade A Sony está tentando Oferecer para eles Com péssima qualidade Agora mesmo Uma assinatura Uma assinatura Para jogar alguns jogos De PS4 No PS5 Ou pela Plus Ou uma assinatura específica Uma assinatura que nem Collection Collection Uma assinatura Collection Plus Collection Que merda é essa Então o serviço Não é ruim E agora A Sony está tentando Fazer algum tipo De serviço Mas não era ruim Tudo está dando errado Para os caras Todos os supostos Argumentos Que o sonista falava Eles mesmo Não precisam O próprio sonista Se humilha sozinho A própria Sony Enfia na rabeta deles E eu venho de atrás Eu venho socando Eu não popo Eu não popo Eu não tenho pena Quem tem pena é Deus Eu não tenho pena Toda vez Que vocês tomarem Na jabirica Eu vou vir de novo E vou empurrar Mais um pouco Não interessa Então Saiu lá 400 dólares Uma versão digital Fica receio Os caras vão ter A oportunidade de ter E 500 dólares A versão com drive Então 500 dólares Para um console Mais fraco A gente já tem Pelo mesmo valor Um console mais poderoso Que é o Series X Mais poderoso Pelo mesmo valor De um console Fraco Para caralho Que ninguém viu Ninguém sabe Ninguém pegou Então cara Não tem nenhum Os caras não podem falar Nem do próprio console Que dirá De algum tipo de serviço Então nesse 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 evento da Sony Tudo que o Que o sonista Tudo que a Sony Engana o sonista Na verdade E o sonista acredita E sai berrando Passando vergonha Nos canais Caixista Internet afora Tudo isso mano Caiu por terra Tanto caiu por terra Que eu tenho aqui Um twitter Um twitter Do criminoso Cancelado Que resume Todo esse vídeo Que eu estou falando Ele pergunta assim Pergunta não Ele usa na verdade A fala do sonista Então ele diz assim Se sai para PC Não é exclusivo Jogo crojei Limita a geração Cadê a gameplay Ninguém compra jogo De geração De nova geração Para jogar jogo da velha Aliás Ninguém compra console De nova geração Para jogar jogo de velha Serviço de jogo Destrói a indústria Como vou jogar meus jogos De PS4 No meu PS5 Ao digital Ou no meu PS5 digital Isso que eu falei Para vocês Condenaram Essa versão Ao digital Aqui do Xbox A mídia caiu em cima Por causa disso Como eu vou jogar Os meus jogos No console Que não tem drive Mas agora Estão hypando Agora virou A melhor opção Do mundo Um console Digital Para vocês Verem Não adianta A Microsoft Está muito A frente da Sony Em tudo Aí segue o twitter Do Tiff O criminoso Cadê as novas IPs Então cara Esse twitter Esse twitter Vou ler até de novo Eu dei umas pausas Vou ler sem pausas Se sai para PC Não é exclusivo O jogo Coragem Limita a geração Cadê a gameplay Ninguém compra a nova geração Para jogar o jogo da velha Serviço de jogo Destrói a indústria Como eu vou jogar Meus jogos de PS4 No PS5 Digital E cadê as novas IPs Isso aqui Tudo fala de sonista Tudo fala de sonista E agora Nesse evento Lixo Da Sony Tudo isso Cara Tudo isso Caiu por terra Porque o evento Foi baseado Só nisso Só nesse tipo de coisa Só apresentou O que eles Mais repudiam Porque já tem No Xbox Mas agora Quando for Quando o Playstation Quando a Sony Conseguir implementar Algo parecido Vai virar bom Não vamos longe Assinatura de serviço É ruim Game Pass é ruim Agora mesmo Tem o E-Play lá Cara é muito fácil Tubelar os caras É muito fácil Agora os caras Estão Estão Raipando Uma assinatura Plus Collect Para jogar Alguns joguinhos Pagar Para jogar Alguns joguinhos Supostamente Algum tipo de retro Sendo que Nós já temos retro Há anos Inclusive de graça Quem tem um show Não e tem um disco Que ele gastou Dinheiro Para comprar Um mídia digital Bota o disco Ali e joga Ou entra no teu console E o jogo está lá Na tua conta Pronto Acabou Coisa que não dá Para fazer No Playstation O cara do Playstation Vai comprar Um Playstation 5 Se comprar Porque não compra E ele logar A conta do PS4 Ele não sabe O que vai acontecer Ele não sabe Quais jogos Vão estar disponíveis Ele não sabe nada Então por isso Que esses caras Estão desesperados Nas redes sociais Criando perfis Fakes Atacando a galera Querendo dizer Que a comunidade Caixina Porque é fato Eu chego aqui No meu canalzinho Irrelevante E chamo para o debate Vem falar comigo Isso aí Rebate tudo Que eu falei Agora Eu não estou mentindo Isso tudo foi a Sony Que mostrou para vocês E a hipocrisia de vocês Está registrada Sempre As perguntas As perguntas de vocês O questionamento De vocês Está virado contra vocês Mesmo Está tudo aqui Jogos que saem para PC Vocês virem dizendo Que não é exclusivo Está aí Então não tem exclusivo Para vocês O papo mais besta Que eu já vi na vida Crogens limitam A geração Está aí Os jogos Crogens Agora não vai limitar A geração É fácil Cadê as gameplay Desirem no evento Isso daí Gameplay Cadê as gameplay E aí Cadê a gameplay Do Bonoflore E aí Boninho Não estou vendo Aí ninguém compra A nova geração Para jogar da velha Isso eles falam Para desganhar Os jogos retrocompatíveis E a opção Que a Microsoft Dá Com jogos Crogens É ouro Porque a galera Não vai migrar Eu já falei isso Instantaneamente Para a nova geração A Microsoft Eu já tinha entendido isso Mas a Sony Não A Sony está na lama Está fechando a indústria Está com dificuldade Na produção do console A gente sabe Que os chips do console Estão dando pau Para caralho Teve que cancelar A parte da produção Tem vários aí Várias notícias Melhor dizendo Da dificuldade Da Sony E do console Para fazer um simples 4K Não adianta Ah mas desmentiu Não tensa de desmentir O cara foi lá e falou E depois que ele falou Tudo isso Obviamente falou Deu o nome das produtoras Que estavam com dificuldade Para fazer o 4K nativo No PS5 É óbvio que todo mundo Foi em cima do cara Foi em cima do cara Vídeo aí Rebate qualquer ponto Do meu vídeo Eu convido vocês A fazer isso Rebate qualquer ponto Do meu vídeo Rebate cara Você não tem nada Para falar Estou tomando na toba Dia Por isso que eu digo Para vocês Dia e noite Eu venho aqui Humir os caras Para caralho Os caras não tem Um argumento Aí vão atacar pessoalmente Vão criar perfis fake Vem debater Vem debater Que vai tomar Na jamirica Vai tomar Na jamirica Então cara Para encerrar o vídeo Mais uma vez Aqui O vídeo está aqui Comprovando Eu lembrei mais ou menos O nome de todos os jogos Se eu deixei escapar Algo do jogo Vocês me falam Mas se eu não me engano Foi esses míseros jogos Que foi apresentado No evento Esses míseros jogos Tudo multi Tudo que vai rodar no PC Exclusivo temporário A Sony não apresentou Nada de novo Literalmente o evento Foi um lixo Um lixo Uma bosta Nada de novo Cara Absolutamente nada E o pouco Que a Sony apresentou Ninguém viu Porque é um remake Que eles não gostam De remake Eles não gostam De jogo velho Eles não gostam Mas a única opção Que eles tem Para comprar É remaster E remake A Sony não cria Nada de novo Para os caras Então tem lá Um logo Do God of War Um logo Cara Vocês estão entendendo Essa porra É um logo Cara Não teve nada Mais do que um logo Cara Do God of War Teve um remake Do Damon Souza E o Spider-Man Está aí Todo mundo já sabe Que essa merda Está aí Não foi anúncio novo De novidade nenhuma Então eu digo para vocês Sonistinha Sigam chorando Quanto mais vocês choram Mais eu cresço Nessa porra Quanto mais vocês berram Sem argumento Mais eu bato em vocês Cara Porque é muito fácil Cara Eu não estou tendo Nem mérito nenhum Nisso Cara É pela burrice De vocês E pela política Anticonsumidor Da Sony Que vocês apanham Cara Pela hipocrisia De vocês Pela falta De conhecimento De vocês Pela contradição De vocês Vocês não entendem De videogame Vocês vão conforme O Devin vai Conforme algum cara Fala um dia Vocês vão lá E falam esse monte De merda Que os caras falam Os caras não entendem Merda nenhuma Também Vocês menos ainda Você não tem videogame Não jogo Você não entende Porra nenhuma Não tem como Debater Você não tem argumento É fácil É só fazer uma live Que não aparece Ninguém Para debater Porque o que a gente Fala Não é o que a gente Acha São os fatos Tudo isso que eu falei Agora não é o que Eu acho É o que aconteceu No evento É o que a Sony Me deu de munição Para enfiar na rabeta A Sony A Sony é a minha Melhor parceira No flame Melhor parceirinha Que eu tenho No flame É a Sony Que enfia No rabo De vocês E eu venho junto E outros canais Vêm junto também Vêm os outros canais De Xbox Que vocês já conhecem Todos nós Enfiando na rabeta De vocês E aí o que acontece Bate o desespero Já tem um monte De print Eu acho que eu já Printei uns 50 Print de vocês Falando merda A respeito do evento Vocês não entenderam O evento Supostamente Da marca que vocês gostam Eu digo supostamente Que você não usa Não compra Não entende Aí tem que vir Eu aqui explicar Um por um dos jogos Que se vai ser Ou não vai ser exclusivo Para onde vai sair Para onde não vai sair Puta que pariu Mané É muito fácil Mas Eu vou estar aqui Sempre para sempre Como eu digo Digo sempre para vocês Sempre para sempre Todos os dias Não adianta chorar Ou melhor Chora Chora mais Passa bastante vergonha Que isso é meu combustível Mas não vai adiantar nada Também O choro de vocês Não vai resolver nada Vocês vão continuar Com o console Mais fraco Com menos opções E vão continuar Passando vergonha Porque não sabe Porra nenhuma De videogame Então é isso aí galera Já passei aqui Já dei a minha Humilhada diária Diária Desses otários Que não entende Porra nenhuma De videogame É claro né mano E para encerrar né maninho Para encerrar Estou chorando Eu sou o Freme Eu sou o Freme